A campanha de vacinação contra a gripe A, que teve início no dia 19 de março, vem causando uma série de questionamentos, tanto dos profissionais da saúde como para a população. E foi tendo isso em vista que na manhã desta segunda-feira, no auditório da Prefeitura de Parnaíba, foi realizada uma reunião que contou com a participação de enfermeiros e técnicos de enfermagem, onde foram abordadas notas técnicas que trazem mudanças nas normas da campanha. Bem, aconteceram algumas mudanças em relação ao adiamento e prorrogação da campanha, principalmente as pessoas de 20 a 29, essas pessoas vão continuar sendo vacinadas, a gente até faz mais uma chamada para que a população de 20 a 29 anos procure os postos de saúde e na segunda-feira, hoje, a gente vai começar também a vacinar os idosos com doenças crônicas. O coordenador de imunização ressaltou a respeito da campanha de vacinação da gripe sazonal, a famosa gripe comum, que era para ter tido início no dia 24, mas o mesmo não ocorreu, devido ao atraso na produção e distribuição das vacinas, mudando esta data agora para o dia 8 de maio. Alguns idosos vão tomar duas vacinas, ele pode, se for de preferência dele, adiar a vacinação com H1N1 e dia 8 ele vai estar tomando duas vacinas. Se ele preferir, ele pode, a partir dessa semana, já procurar os postos para tomar H1N1 e a partir do dia 8 ele vai ter que voltar o posto para tomar a gripe sazonal. O momento foi propício para que os profissionais de saúde pudessem tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos sobre a vacina. Nós recebemos alguns informes técnicos onde, nesses informes, tinha não a proibição, mas que nós não deveríamos fazer uma outra vacinação não fabricada no Brasil e que essa vacina não iria ser realizada no público de gestante e crianças de 6 meses a menores de 2 anos. Há uma semana atrás, nós recebemos um outro informe técnico, realmente, confirmando que nós deveríamos, sim, fazer a outro tipo de vacina que o Brasil estaria recebendo e isso nos causou, na verdade, um frisor na classe. Por quê? Por que que há um mês atrás nós não fazíamos essa vacina no público de 6 meses a menores de 2 anos e agora, em questão de uma semana, eles abriram essa vacinação? Então, na verdade, a gente conclamou a coordenação de imunização para poder estar trazendo explicações para o profissional, uma vez que o profissional é que está na ponta e que ele é que realmente vai ter que dar explicação para o público.